César Neves explica que o uso de máscaras ajuda na prevenção de síndromes respiratórias e pede o seu uso em ambientes fechados. O Estado do Paraná não tem mais a obrigatoriedade do uso de máscaras. O seu uso é facultativo. Porém, a Secretaria de Estado da Saúde e o Governo do Estado recomendam a sua utilização, especialmente nesse momento, pelo aumento das síndromes respiratórias e gripais. Mas, muito comuns pela sazonalidade dessa época do ano. A determinação de não obrigatoriedade e a sua recomendação foram balizadas pela Resolução César 243-2022, assinada no último dia 29 de março. O secretário cita exemplo de onde usar a máscara. Recomendamos o uso das máscaras em ambientes com grande concentração de pessoas, no transporte coletivo, em pessoas que não estejam ainda com a sua imunização completa. E é importante que as pessoas procurem pelas unidades de saúde e façam a vacinação. César explica por que é importante que todos tomem a vacina. Tanto a vacina contra a Covid-19, quanto a vacina da gripe, estão disponíveis. Reintero o nosso apelo, principalmente aos paranaenses elencados para tomarem a dose de reforço que ainda não tomaram e, principalmente, aos pais que não levaram seus filhos de 5 anos a 11 anos, que ainda estamos com uma cobertura vacinal abaixo do desejável, para que possam vacinar. A vacina não está permitindo o agravamento dos casos de Covid-19 com repercussão em superlotação de leitos de UTI e de enfermaria.